Larararão, lararão, larararão Lararararão, larararão Em casa eu fiquei chorando Esperando você chegar Mas você não chegou Chorei, chorei solução Fui até me aliviando Até que você chegou O dia está tão triste E a dor não quer passar E você não quer ficar De tanto te amar De tanto a vida quer te levar E hoje eu vou deixar Em casa eu fiquei sem ti Chorei e me permiti Sarar a minha dor Doeu, doeu e melhorando Fui até me transformando Fui até me transformando Até que você chegou O dia está tão lindo E agora quer regressar Mas eu não vou ficar De tanto me amar Eu quero me libertar Respeite por me E agora quer que eu tenha E agora quer que eu tenha Fui até me transformando La da, la da, la da, la da Amém.